Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Thaís e hoje eu vou mostrar para vocês algumas suculentas resistentes, mas delicadas. Isso mesmo, suculentas que têm seu formato não tão robusto, ou folhas mais gordinhas e cheias, e sim folhinhas pequenas, rosetinhas menores. Por isso elas são delicadas, mas ao mesmo tempo são bem resistentes. Se você já gostou do tema desse vídeo, deixe seu joinha, comenta, compartilhe, se inscreve e acione o sininho para receber todas as notificações. Eu agradeço. Vou começar mostrando aqui nesse arranjinho, esse dinheiro em penca variegata, nomes populares e científicos vão aparecer para vocês no vídeo. É bem delicado, mas fica em sol pleno e é muito resistente. Outro, SC do 1, vou deixar o nome aí para vocês também. Olha que formatinho delicado, tem esse detalhe mais simétrico, formando esse desenho na roseta, mas olha as folhinhas, que delicadinhas. Outro delicado que também está aqui, é o sedum rupestre. Também está no arranjinho. Olha como a folhinha dele é bem fininha. Mas está aqui, era bem pequenininho, já se desenvolveu bastante. E olha que delicado. Outra suculenta que eu considero muito resistente, mais delicada, essa linda, Crassula capitela tirciflora. As flores delas são lindas também quando ela está florida, fica muito bonita. E olha que legal esse formato das folhas. Parece até 3D, né? Já se desenvolveu bastante, eu comprei uma mudinha bem pequenininha. Toma sol pleno, por isso essa cor bem avermelhada. Muito bonita, olha só. Delicada e resistente. Outra que eu considero também resistente e delicada, é esse eônio. Olha só, as folhas dele, tem essa listra no meio. Em vários vídeos eu falo que eu tenho muita dificuldade com os eônios, esse daqui está indo bem. Era uma mudinha, já se desenvolveu bastante. Fica em sol pleno. Eu acabo dando um pouco mais de água para ele, porque, olha só, suas folhinhas são bem fininhas. Apesar de ser uma suculenta e armazenar água, olha só como a folha é fina. Então, os eônios, teoricamente, armazenam menos água do que as outras suculentas, né? Isso a gente consegue observar só pelo formato das suas folhas. E olha que delicadeza. Bem serrilhado, olha. Tem serrilhadinho nas folhas. Muito delicada e resistente. Não tem como eu falar de delicadeza e resistência sem mostrar o meu cedum hispânico blue carpet. Ou carpete azul, tapete azul. Aqui não dá nem para ver direito as rosetinhas ali, de tanto que está linda e exuberante essa floração, tá vendo? Aqui já dá para ver mais as rosetinhas. São rosetinhas gordinhas, mas delicadas. Ficam num tom azulado, conforme a luminosidade que ele toma. Quanto mais sol, mais azulado ele fica. Esse aqui não está com uma floração tão grande. Já esse aqui, essa floração, é muito delicada. Mas muito resistente, pois dura bastante. E deixa o vazinho, olha só. Maravilhoso. Outro que eu considero também delicado, mas resistente, é o Cotiledon Pendens. Olha só essas bolinhas, como são delicadinhas. Mas é uma suculenta muito resistente. Também fica em sol pleno. Se desenvolve muito rápido. Não tem problema com pragas. Aliás, todas essas que eu estou mostrando, são porque são resistentes a pragas. Aguentam só o pleno bem. Se desenvolvem facilmente. Mas, ao mesmo tempo, são bem delicadinhas. Olha esse Cedum da Zephyllum maior. Que rosetinha mais fofinha. Isso não é uma delicadeza, gente? É muito delicado pra mim, olha só. Deixa um vazinho lindo. As pessoas gostam de compor arranjos, né? Com ele. Também tem um tom levemente azulado, conforme vai tomando mais sol. E olha o tamanho dessas rosetinhas. Resistente e delicada. Outro que ele não está na sua beleza, ele fica mais bonito na época do verão, é o Cedum Album. Aqui, ó, vão começar a sair florzinhas. Olha que fofinho. Olha que lindinho. O Cedum Album também tem suas folhas bem delicadas, olha. Também com essa simetria, super fininhas. E olha que delicadeza. Muito resistente, fica no sol pleno. Super fácil de cultivar também. O Cedum Mirinai. Olha essas rosetinhas que fofuchinhas. Gordinhas, pequenininhas e delicadas. Seu tom é levemente rosado. E olha só. Como é bonitinha e delicada. Agora eu vim pra uma bancada. Que as folhas, que as suculentas tomam só o sol da manhã e depois claridade, tá? A buzina é da moto do pão, gente. Então, se tiver buzina no fundo, é o pão passando aqui de manhã. Mas, antes de mostrar as suculentas, eu não poderia deixar de mostrar essa minha cebola. Que tá magnífica. Deixa eu até colocar aqui pra cá. Olha isso. Tá com muita folhagem. Tá com muita folhagem. Tá com esse seu pendão aqui, muito, muito, muito cheio. E olha só. Descendo aqui. Exuberante. Olha só. Tá até meio escondida aqui. Mas olha aqui. Olha que linda. Tá descendo aqui. Bom. Outra suculenta que eu considero delicada, mas resistente. É essa peperômia. Olha que delicada. Ela dá uma floração bem delicadinha também. Nesse momento, não tá na época dela florir. Ela floriu aqui no verão. Olha só. As folhinhas são bem delicadinhas. É um verde brilhante, né? Essa suculenta não toma sol direto. Apenas claridade, tá? Olha que linda. Outra suculenta delicada, e que eu vejo poucas pessoas mostrando, é essa suculenta. Ela é considerada suculenta porque ela armazena água nos seus peseus dos bubos. Quando ela toma mais sol, suas folhas ficam todas pintadinhas, com umas manchinhas, ó. Aqui dá até pra aparecer. Aqui o tempo tá muito seco, então as folhas estão também cheias de poeira. Ela tem umas pintinhas. O nome científico vai tá aparecendo pra vocês aí no vídeo. As folhas delas são folhas como de folhagens, ó. É uma folhinha bem delicada, tá? Essa daqui também só recebe muita claridade, mas não sol direto. Eu já tentei cultivar no sol direto. Não sei se tem pessoas que conseguem cultivá-la no sol direto. Mas o que que acontece? As minhas queimaram mesmo fazendo adaptação. Então eu percebi que ela era uma planta de meia sombra. Aí ela recebe muita claridade. Tá batendo bastante. Quanto mais claridade bate nela, mais ela fica com pintinhas nas folhas, tá? Também é conhecida como planta sapo, porque também lembra o aspecto de sapo. Essa é a peperômia. Olha só que linda. Olha que rosetinha delicada. Chega a ficar transparente nesse risquinho que ela tem aqui. Eu acho ela muito fofinha. Super delicadinha. Também é muito resistente. Claro, o sedum pompom, sedum multiceps, nome científico, é a delicadeza em pessoa, né? É muito fofinho, muito delicado, mas super resistente. Recebe muita claridade. Não cultivo ele a sol pleno. E olha que lindo. Outra suculenta que eu também considero muito delicada e resistente é essa peperômia verticilata. Olha que linda que ela é. Por cima é verde e por baixo ela é vermelha. Olha que linda. Que lindo o contraste que é essa suculenta. Olha só. Olha isso. Se você olhar por trás dela, parece que é uma planta completamente diferente, tá vendo? Quando você olha de frente, ela tá aqui bem verdinha. Ela recebe apenas a claridade também, tá? Eu acho uma suculenta muito, muito bonita. E a considero delicada por ter suas folhinhas mais fininhas e resistente, porque eu nunca tive problema com ela. Com pragas, doenças. E se reproduz, faz. Esse galinho mesmo que tá mais estiolado, é só cortar ele e colocar aqui no vaso. E ele já pega e vira uma nova haste. Muito facilmente. Esses eônios também aqui. São um dos poucos que eu consigo cultivar. Tem aqui uma roseta do kiwi. Se não me engano, esse é o aorte. Tá um vasinho bem cheio. E são sobreviventes, porque foram um dos primeiros eônios que eu comprei. Já passaram por poucas e boas, porque eu não consigo cultivá-los aqui. Eles juntam muito a coxonilha. Já vi vários vídeos, já conversei com colegas. Mas, tem realmente suculentas e plantas que muitas vezes não adianta a gente insistir. Esse vasinho aqui, eu fiz apenas pra que as plantas ficassem bem. E tá dando certo. Vamos ver se eu acerto agora, né? Bom, posso considerar eles resistentes? Sim, porque estão resistindo ao meu mal cultivo com eônios. Mas, são bem delicados, né? Então, são delicados e resistentes. Outra delicada bem conhecida é a Crassula Spansa Fragilis, né? Olha essas folhinhas. Como são delicadinhas. E é uma suculenta, pois armazena água. Muito resistente. Serve pra ser usada como forração. As suas florzinhas também são muito delicadas. Aqui é o Sedum Irsutum. Olha que delicadeza essas folhetinhas. São super fininhas. Tem até um pouquinho de pelos. São um pouco peludinhas. Olha só que lindo. Super delicadinho, né? Sedum Orégano. Olha que delicado e fofuchinho. Olha a rosetinha dele, como é bem pequenininha. Olha. Esse aqui, eu não sei se é assim que ele fica. Ele tá ficando com uns galhos bem lenhosos, tá vendo? Acredito que seja seu formato natural. Mas é de uma delicadeza tamanha e mesmo assim, muito resistente. Olha que fofinho. Esse aqui é o Delosperma Equinatum. Eu tenho ele aqui e lá recebendo sol de manhã e depois claridade. Ela dá umas flores parecendo margaridinha. Olha que bonitinha. Suas folhinhas são com pelinhas. Tem uma peluge. Essa daqui dá pra ser cultivada em sol pleno ou em meia sombra. Eu tenho ela em sol pleno e tenho ela aqui na meia sombra. Ela se desenvolve bem nas duas luminosidades. É muito delicada. E quando tá florindo, a sua florzinha deixa ela ainda mais delicadinha. Porque parece uma margarida. Outra que eu considero delicada é a patinha de urso. Por quê? Apesar dela ser mais gordinha do que as outras que eu estou mostrando, ela tem essa peluge. E seu formato faz com que ela seja muito delicada. Olha só. Parecem patinhas mesmo, né? Então, com perto de algumas outras suculentas peludinhas que são mais robustas, eu acho que ela também pode ser considerada uma suculenta delicada. Mas também muito resistente. A minha recebe apenas o sol da manhã e depois apenas claridade. Outra que eu considero uma suculenta muito delicada e resistente é a Crassula Sarmentosa Cometi. Olha essa variegação. Tá quase que totalmente sem verde. Suas folhinhas são muito delicadinhas, sem arrilhadas, super fininhas. Olha que linda. Ela fica pendente. Eu tive que fazer uma poda há um tempo atrás. Mas olha só. Muito bonita. Outra que eu considero muito delicada também é esse eônio. É o eônio C de folha. Olha essas rosetinhas. Que fofinhas. Que delicadinhas. Mas eu considero ele um eônio também muito resistente. Por quê? Eu não consigo cultivar muito bem eônios. E esse daqui tá indo. Tá bem desenvolvido. Tá num vaso cheio. É muito delicado. Mas também muito resistente. Para terminar, essa suculenta aqui, ó. Acrisum. Láxum. Muito linda. Forma essas rosetinhas. Olha só. Super delicadas. Ela toma o solzinho da manhã e depois apenas claridade. E olha quando começam a nascer. Olha só. Que delicadinha. Que delicadeza que a roseta dessa suculenta. Muito linda, né? Bom, pessoal. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu joinha. Eu fico muito feliz quando vocês comentam também. Tiram suas dúvidas. Eu gosto muito de responder e interagir com vocês. Obrigada por ter ficado até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau.